Agora, uma cena que tá provocando até muita dúvida, a gente vê os jogadores ali em quadra sem máscara, mas o Lucão tá usando máscara nas partidas que ele tá jogando. Explica por quê. Olha, o Lucão, desde a volta aí do vôlei durante a pandemia, tem jogado sim as partidas aí de vôlei de máscara. E esse cuidado todo é por uma causa, uma boa causa e importante. O Theo, filho do Lucão, de apenas 4 aninhos. O Theo, ele sofre de bronquite, então o pai, Lucão, toma todos os cuidados aí possíveis pra não pegar o Covid e também proteger o pequeno da contaminação. Que legal e que exemplo, né, gente? O filhinho dele que tem, assim, um retrospecto de muitas gripes, né, assim, durante o ano e tudo mais. E ele mesmo jogando aqui no Taubaté, que ele disputa a Superliga de vôlei, ele joga de máscara. Sempre jogou assim, foi pros Jogos de Tóquio também jogando de máscara. Era uma escolha dele como atleta. Ele disse que já tá acostumado, faz os treinos e os jogos todos de máscara. O corpo já se adaptou a jogar com a máscara. É diferente de quem coloca eventualmente ou tira pra treinar ou jogar. Se ele joga, né, uma partida tão intensa de vôlei com máscara, imagina as pessoas que, ah, não posso usar máscara porque não aguento, fico sem ato. Ou porque sufoca, né? Sim. O filho dele, eu tava lendo, parece que ele tem crise de bronquite. E aí ele quer poupar não só o filho, mas também os colegas e ele mesmo, né? É, que bom, né, gente? É bom a gente ver um exemplo desse de um atleta que joga em alto nível, competindo de máscara o tempo todo. Agora, isso...